Cartão de crédito Carmen Steffens com alta taxa de aprovação e agora, como se não bastasse, aprovando até negativados, galera. É isso mesmo. Então, se você já gostou do assunto e tem interesse nesse cartão, que está com alta taxa de aprovação e também liberando ótimos limites, fica comigo que vou compartilhar com vocês os prints lá do nosso grupo de WhatsApp a respeito de uma pessoa que foi aprovada aí com o nome restrição e com um ótimo limite inicial, tá bom? E se você não participa do nosso grupo de WhatsApp, vou deixar o link na descrição desse vídeo para você participar e interagir conosco de forma totalmente gratuita, ok? Lá você tira suas dúvidas a respeito de cartões de crédito, empréstimos e contas digitais, tá bom? E agora, sem enrolação, vem comigo conferir os prints que encontrei lá no nosso grupo de WhatsApp, tá galera? Então, é muito importante você participar, porque lá você tira várias dúvidas e fica muito bem informado a respeito dos cartões que mais estão aprovando em 2023, tá bom? Bom pessoal, tá aí o print que eu encontrei lá no grupo do WhatsApp aí do nosso canal, que fala o seguinte Oi, acabei de ser aprovada no Carmen depois de 7 dias, esperando e estando negativada Tem a Pernambucanas de 400 e o Palmeira Pay negado há um mês Tentei só de bobeira, tem o print, se quiser eu mando Limite 5.900 reais, tá? Então tá aí galera, essa cliente aí, né, da Carmen Steffens foi aprovada com o nome em restrição E com o limite inicial de 5.900 reais E não saia desse vídeo agora não, tá galera? Que eu vou compartilhar na sequência os prints com limite dessa pessoa aí Que foi aprovada no cartão Carmen Steffens com o nome em restrição E ainda vou compartilhar o print lá do Serasa dela, tá? Pra vocês verem qual foi a pontuação que ela tinha disponível no Serasa Pra tá ganhando esse limitaço aí no cartão Carmen Steffens Por isso, já deixa aqui seu like e vem comigo Tá aí na tela pra você o print, né, com o limite inicial dessa cliente da Carmen Steffens Que conseguiu aí 5.900 reais de cara, tá galera? E com o nome em restrição E o próximo print aí do Serasa, né, com as dívidas Como vocês podem ver aqui, as informações estão ocultadas Porém, vocês observam, né, que tá em vermelho o nome negativado, ok? Então, essa cliente já está sim com o nome em restrição, galera E o próximo print aqui, pra fechar com chave de ouro Pra vocês verem de fato que a Carmen Steffens está aprovando geral Tá aí na tela Olha a pontuação, galera, dessa cliente aí do Carmen Steffens 218 pontos, né? Então, por aqui já dá pra perceber de fato Que essa pessoa realmente está com o nome em restrição E ainda conseguiu esse limitaço aí no cartão de crédito da Carmen Steffens, tá galera? Esse cartão que está com altíssima taxa de aprovação E também tá liberando super limites pra vários clientes E agora, como se não bastasse, tá aprovando até negativados E agora, antes de finalizar esse vídeo Quero saber, você já tem o cartão de crédito da Carmen Steffens? Qual a variante? Elo Mais ou Elo Nankin? Comenta aqui abaixo também Qual foi o seu limite liberado? E se você ainda não pediu o seu Aproveita para pedir agora Enquanto esse cartão está em fase de captação E ainda tá procurando vários clientes aí Pra fazer parte dessa empresa Então, vou deixar na descrição desse vídeo O link pra você abrir sua conta aí Na Carmen Steffens De forma simples e facilitada, ok? Se você gostou Deixe aqui abaixo seu like Se inscreva nesse canal E ative as notificações Pra não perder as próximas novidades A respeito de cartões e contas digitais, tá bom? Forte abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo Obrigado.